Legendas por TIAGO ANDERSON E este vídeo vem na sequência de um vídeo do Pedro do Backer Life em que ele falou de um acidente de moto de um amigo que estava alcoolizado e eu como já, eu diretamente não, mas já alguém muito próximo, neste caso o meu filho, teve um acidente de moto por causa de um condutor de um carro, de um automobilista que estava alcoolizado Resolvei falar do assunto, partilhar a experiência Nunca tinha falado disso, já foi há mais de 2 anos o acidente Ah, eu nunca me deu para falar do assunto, mas acho que devo, acho que devo e mais que não seja para alertar as pessoas dos perigos que é conduzir sobre efeito do álcool E então o que se passou foi que o meu filho estava parado no semáforo para ir em frente, não é? E o semáforo abriu E ele arrancou e o carro que vinha de frente ia virar à esquerda Virou e não o viu, virou à frente dele e ele bateu-lhe Minha senhora aqui é o melhor caminho para caminhar Resultado Uma moto para a sucata A outra 750 que ele teve, que era igual à que ele tem agora por acaso conseguimos arranjar outra igual Mas a outra foi para a sucata Uma clavícula partida Que por acaso Foi uma fratura Uma fratura limpa O osso não saiu do sítio, não foi preciso cirurgia E isto tudo por causa De um automobilista Que não o viu, provavelmente não o viu porque ia alcoolizado Se calhar Se não fosse com os copos Tinha o visto No meio do azar todo O automobilista Foi uma pessoa séria E não fugiu Podia ter fugido Porque a moto ficou A moto foi para a sucata Ele ficou com a clavícula partida Não tinha como ir atrás dele Se ele quisesse fugir Teria fugido Não o fez, ainda bem Não o fez e ficou Foi sério E foi Para ficar Para assumir As responsabilidades Apá isto tudo para dizer Posso que Conduzir Bêbado Nos dias que correm Não se justifica Porque se vocês querem beber mais uns copos Apanham um Uber E vão do Uber para casa E assunto encerrado Porque é um risco muito grande É um risco que vos pode dar cabo da vida E pior do que vos dá cabo da vida A vocês Pode dar cabo da vida às outras pessoas Sem culpa nenhuma E os riscos envolvidos Em conduzir alcoolizado Não se justificam de todo São demasiado elevados Pá, vocês podem ter problemas graves Com as companhias de seguros Ou melhor problemas sérios Porque ao contrário Do que muitas pessoas pensam Quem está alcoolizado Não é sempre responsável pelo acidente Ou culpado O alcool não é tido nem achado Para apurar as responsabilidades no acidente Se vocês não tiverem responsabilidade no acidente Vindo à polícia Vão haver multas Vão haver multas Se vocês tiverem responsabilidade no acidente A companhia vai indemnizar As outras pessoas que vocês magoaram Mas como vocês estão alcoolizados A companhia Depois legalmente Vão exigir que vocês paguem à companhia Tudo que eles gastaram E no caso de haver mortes Ou danos que provoquem invalidez Assim, invalidez a 100% Pá, isso vai ter custos pesados Muito pesados mesmo Principalmente se forem pessoas Pessoas jovens Ainda em idade laboral E isso pode-vos dar cabo da vida Financeiramente pode-vos arrasar Com as finanças para o resto da vida Pior do que isso tudo É... É o sofrimento que vocês causam nas outras pessoas Pá, se matam alguém Quem morreu, olha Acabou Não sofre mais Acabou Agora O sofrimento que causa Nas pessoas que cá ficam É que é complicado de gerir E quando se metem ao volante Ou a conduzir Vê, vocês deviam pensar um bocadinho nisso Vocês não sabem Ou se calhar alguns sabem Se calhar já passaram pela mesma situação Não sei Vocês não imaginam O aperto que foi A aflição que foi Quando o meu telefone toca É o número do meu filho Eu atendo E não é ele que está a falar Eu atendo E é uma É uma rapariga que está do outro lado Que me diz Que me pergunta se eu sou o pai E que me diz Algo do género Tenha calma Não se assuste Mas o seu filho O seu filho está bem Mas teve um acidente de moto Pá E Pai Vocês não Vocês não imaginam O desespero Que foram aqueles segundos Não imaginam Eu ainda hoje Tenho alguma dificuldade Em falar disto Pá Eu estava no Porto A cidade foi em Gaia Eu Aqui Eu voei Aqui ali um destino Pôs os cavalos Todos cá para fora Que tinha e que não tinha Só sosseguei Quando consegui falar com ele Já na ambulância Antes de o levarem para o hospital Agora vocês imaginem Se ele fica com lesões permanentes Com lesões graves A revolta que isto ia provocar Nem eu E em mim Porque ele não teve culpa nenhuma Eu já assisti Devido ao sítio onde é que eu trabalho Para adolescentes A ficar de cadeira de rodas Porque Porque sofreram Um acidente de viação E ficaram Paraplégicos Sem culpa nenhuma E aquilo que provoca Para mais num adolescente Ou numa pessoa Nova ainda Provoca uma revolta Muito grande E é um sofrimento Muito grande para as pessoas Pá e por isso Quando Quando forem para se sentar Num carro Ou numa moto Ou numa bicicleta Ou lá o que é que é que seja Alcoolizados Pensem que Podem estragar a vossa vida E E pior do que isso Porque a nossa vida A gente faz dela o que quer Desde que não prejudique os outros Somos livres de fazer Dela o que queremos Mas pior que isso É que podem estragar A vida de outras pessoas Que sem culpa nenhuma Bom Bom deixar de De poder ter A vida que se calhar Que idealizavam Os sonhos Que gostavam de ter Ou que podiam Concretizarem num bom Relacionamentos Que se desfazem Pá Tudo Tudo Uma sequência De acontecimentos Pá Que provoca um sofrimento Enorme E De todo Não vale a pena Correr esses riscos Portanto Se conduzirem Num bebam Bom Duvar Se bem que Duvar Conduzir Pungo Indiano E Duvar Às vezes É mais perigoso Duvar Mas Prontos Mas Pá Se conduzir Num bebam Espero que tenham gostado Do vídeo Fiquem bem Divirtam-se E de preferência Sem álcool Vem Am Yeah Vem Subib Vem Mira Vem Vem Cinco Vem